E aí, meus amigos do blog, estou aqui na Vila Campinas, aqui do lado do prefeito. Prefeito, hoje foi um dia maravilhoso, cheio de presentes para a cidade, para a vila. Isso, para nós foi uma grande honra, um dia especial para nós, porque pudemos entregar uma farmácia aqui, abrir uma farmácia aqui, que estava com mais de três anos fechada. Nós pudemos deixar, pela primeira vez em Campinas, vai ter a farmacêutica aqui para atender a comunidade também. Nós estamos investindo na saúde do município. E aqui em Campinas, hoje também, há mais de seis anos o Correio estava fechado. E na parceria aqui com o senador Petracão, Correios, a prefeitura vem trabalhando. E hoje concretizamos esse projeto, que foi a inauguração da agência do Correio, juntamente com o Banco Postal. Porque a população aqui de Campinas sofria muito nessa questão de pagar suas faturas. Tinha que se deslocar para Rio Branco, para Plastro, para Acrelandia. E hoje, a partir de hoje, vai poder pagar seus boletos, suas faturas, seus recebimentos aqui também. Então, para nós é uma grande honra e eu quero agradecer a todos por essa realização. Prefeito aqui, Gideon, aqui eu vou dar um beijo a esse prefeito aqui, Diego Luiz, que é o Bloco do Banco Cordeiro. Valeu! Gideon, que é o Bloco do Banco Cordeiro.